Qual a influência que os números têm sobre a nossa vida? Hoje eu quero falar de um número que pode estar influenciando a sua vida tanto de forma positiva como de forma negativa. Eu sou Andressa Gonçalves, numeróloga e hoje vou falar do número 5. Uma pessoa que possui o número 5 no mapa numerológico na área da personalidade, ela precisa entender que o 5 é liberdade. E o que isso tem a ver com você, com o teu trabalho, no teu dia a dia? Imagina que você tem uma personalidade número 5. Você fez o seu mapa numerológico e lá você descobriu que você tem o número 5 na área da personalidade. A personalidade é aquilo que você entrega para o mundo. É como o mundo te vê. O número 5 é a beleza, o número 5 é a liberdade, gosta de estar no meio das pessoas. O número 5 ele não gosta de rotina. Agora imagina se você não sabe que tem um número 5 no seu mapa numerológico e você trabalha num trabalho, tem um trabalho, um emprego, que talvez você fique a maior parte do tempo trancado dentro do escritório ou dentro da sua casa. Enfim, você não sabe que você tem um número de personalidade 5. Então, cada vez que você se encontra numa mesma rotina, o número 5 vai te incomodar. Por isso que é muito importante conhecer o teu mapa numerológico. Porque quando você conhece, você trabalha em cima dos teus números. Bom, se eu descobrir que eu tenho um número 5 no meu mapa numerológico, o que eu vou fazer se eu trabalho num escritório, se eu trabalho a partir da minha casa, eu passo o dia inteiro neste local? O que eu preciso fazer para equilibrar a minha energia, para que eu me sinta bem? Eu preciso seguir uma rotina? Mas tem uns 5 ali que quer quebrar a rotina que precisa de liberdade, que é cheio de energia? Você precisa simplesmente dar uma volta. Você precisa tirar minutos para você, para se conectar com a liberdade. Exemplo, você trabalha o dia inteiro no escritório. Então, na hora do seu intervalo, do seu café, você não deve ficar dentro do seu escritório. Você deve dar uma voltinha na rua. Esse simples ato vai fazer com que você se sinta bem. Ou buscar um trabalho que você não tenha que ter rotina. Porque se o 5 se sentir preso, sentir que a liberdade dele foi arrancada, se ele se sentir numa rotina, ele vai entrar em crise. Ele vai se sentir depressivo, ele vai se sentir irritado, insatisfeito. Nada vai ficar bom. Por quê? Porque o número dele lá no mapa, a pessoa que tem o número 5 no mapa, é número lógico. Ela não vive de acordo com o que o 5 é, com a energia do 5, que é o quê? Liberdade, movimento. Um outro detalhe para quem tem o número 5, é que o número 5 é um número muito cheio de energia. Então, se a pessoa tem um 5 e não cuida, não entende que ela tem esse número dentro do mapa dela, e ela tem que entender um pouco mais desse número, o que pode acontecer? Ela pode cair para os vícios. Ela pode cair para o vício da bebida, vício do trabalho, vício do sexo. Ela pode cair no vício, porque o 5 busca se alimentar de alguma forma. Para você saber o seu mapa número lógico, você precisa fazer um cálculo. Em outros vídeos aqui no meu canal, eu já falei como calcular. Também tem o meu curso de numerologia, vou deixar o link aqui embaixo do curso. A primeira aula do curso é gratuita, para que você possa conhecer como é o formato do curso. É um curso para que você possa aprender a fazer o teu mapa numerológico, e principalmente conhecer a energia dos números, saber como eles estão influenciando a tua vida no dia a dia. Eu te garanto que quando você conhecer alguns números do teu mapa, vai fazer sentido porque muitas coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Por exemplo, o número 8, eu já falei em outros vídeos aqui, é um número do poder, é um número que ele tem que liderar. Então, não é um número que venho para fazer. Cada vez que ele fizer, ele vai se sentir incomodado. Então, são detalhes, detalhes que se você entender, você usa a numerologia como uma ferramenta de autoconhecimento, e você aplica no seu dia a dia. Porque eu uso a numerologia para tudo na minha vida. Para calcular dia, o melhor dia para tomar tal ação. Às vezes, quando eu sinto que eu tenho um número 5 no meu mapa numerológico, sinto que estou muito numa rotina, já sei o que está acontecendo. Se vem uma irritação, sei que lá a minha energia... Eu não estou alimentando aquela energia da liberdade do número 5. Então, é sair, dar uma volta, conversar com alguém, é quebrar aquela rotina. Porque o 5 não gosta de rotina. Então, conhecer o teu mapa numerológico te dá um caminho. É uma ferramenta para o teu autoconhecimento, para o teu autodesenvolvimento. É a mesma coisa com a missão de vida. Às vezes, você fica se perguntando, se perguntando, se perguntando. Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu trabalho? Por que as coisas não acontecem? E aí, você faz o teu mapa numerológico. Tu vai lá e descobre o teu caminho de origem. O porquê que tu está vivendo, o porquê que tu veio para cá e qual é a tua missão. E se tu não viver de acordo com aquilo que tu cumpriu, que a tua alma cumpriu, tu vai ter desafios, sim. Tu vai ter desafios. Então, você não vai crescer, você vai ter dificuldade, não vai evoluir, vai se sentir depressivo, irritado, infeliz. N situações, por quê? Porque não conhece. E é simples. Calcular o mapa é simples. O maior entendimento que você tem que ter são os números. A energia dos números. E quando você entende a energia do seu número, e você experiencia, você vê no seu dia a dia, bom, aquilo está fazendo sentido, você vai lá, pega o teu mapa que você calculou, olha, eu aprendi a calcular aqui o meu número chave, o número que abre as portas, os caminhos para mim. Olha, eu tenho que vibrar aqui nessa energia desse número. O que a energia desse número diz que eu tenho que fazer? Esse é o maior entendimento que a numerologia pode te dar. Te dar essa, a numerologia é uma ferramenta realmente para você usar como autoconhecimento, para se conhecer e viver em paz, ver alegre, ver feliz. E aí você segue ali o seu caminho. Então, vou deixar aqui embaixo o link do curso, para se você quiser conhecer aí a primeira aula, participar da primeira aula. É um curso online, onde eu explico, ensino, como calcular os seus números, e falo principalmente da energia dos números e análise que você pode fazer do seu mapa numerológico. O link está aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aí para se inscrever, ative o sininho para que você fique atento a cada novo vídeo que eu vou fazer, que eu vou falar, que eu vou trazer para você aqui sobre numerologia, sobre os números, como é que você pode identificar aí melhor o teu número, né? O teu número de origem, o teu número de caminho, o teu número de alma, o teu número mestre, o teu número chave, o teu número de poder. Tudo isso a numerologia te dá e te dá como um caminho, como uma ferramenta de autoconhecimento.